Eita, então tá, era bem parecido, seu sapato nem viu rua, tá, então tá, então explica essa foto sua Calou, a língua tem boca, calou, que você não muda, sempre a mesma história que você joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim, já vi de tudo nessa vida a gente que gosta de tapa e alguns de caribe Mas eu fico de um certo aí, vem, 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 Já que você gosta tanto de voar Pega suas coisas e passa Já que você gosta tanto de voar Pega suas coisas e passa Tô terminando com você E com as mentiras que você fala Mas que situação, foi mentir logo pra mim Achando que me enganava, foi na roupa que eu descobri Essa vida que tu gosta, agora faz sentido Sem depositar sentimentos, sem amor envolvido Então bye bye, me fica assim Volta pra sua vida, mas não volta pra mim Então bye bye, me fica assim Volta pra sua vida, mas não volta pra mim Já que cê gosta tanto de lua, pega suas mães a e lasa Se você dorme, qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de lua, pega suas mães a e lasa Se você dorme, qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de lua, pega suas mães a e lasa Se você dorme, qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Eu tô terminando, eu tô você Em paz, mentira, que cê fala